Olá, minhas maravilhosas e minhas maravilhosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo diferente de tudo que eu já trouxe de conteúdo, né, aqui no canal pra vocês. Eu já vi esse estilo de vídeo em alguns canais e achei uma proposta bem interessante, então eu resolvi trazer aqui pra vocês também que é produtos que mereciam ser mais famosos. Sim, meus amores, eu tenho vários produtos aqui que eu gosto demais, são produtos que eu sempre tô indicando aqui pra vocês, porém não é aquele produto, sabe, que você vê que todo mundo conhece, que todo mundo comenta, que é aquele produtinho que ele é bom, que merecia ser mais famoso, não é? Então hoje eu trago uma listinha de alguns produtos que eu tenho aqui que são maravilhosos, que mereciam sim ser mais famosos e dessa forma também vocês ficam conhecendo o produto e já sabem que é um produto que pode apostar um investimento nele que você não vai se decepcionar. Então se você quer saber quais são os produtinhos dessa lista, bora conferir o vídeo de hoje. Meus amores, eu vou começar falando desse pó banana da Face Beautiful, tá? Já tem resenha desse pó, gente, e ele é muito bom. Vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês e, gente, por que eu tô falando que esse produto merecia ser mais famoso? Esse produto, ele deve estar em média de uns 15, 16 reais e ele é muito bom, gente. Gente, eu me lembro que eu recebi esse produto na Beauty Fair de 2019 e eu já comecei a testar, né, alguns produtos lá mesmo. E eu lembro que tava um dia, gente, com um calorzão que eu parecia que eu tava no Rio de Janeiro, de tão quente que tava. E eu e a Jéssica resolvemos ir no bairro da Liberdade, já saímos de casa, acho que era meio dia, uma hora, se eu não me engano. E eu apliquei esse pó, gente, pra poder testar, já que tava um calorzão, eu queria testar a durabilidade e resistência dele. E, gente, pasme, a Jéssica ficou, amiga, tua pele tá intacta. Gente, a durabilidade dele é surreal. Ele é bem fininho, ele é bem fácil de esfumar. Já tem vídeo aqui no canal, não vou entrar muito em detalhes, assim, em relação à qualidade do produto. Mas, assim, eu tô contando um ponto do qual eu acho super importante reforçar pra vocês, porque eu acho que ele merecia ser mais famoso. Ele tem uma durabilidade muito boa na minha pele, gente, sério. Ele dura demais, ele é super resistente ao suor. Gente, gosto demais. Acho que esse produto merecia ser muito mais famoso, muito mais conhecido, porque eu conheço pó aí que é super famoso, super estourado, e que, não só pra mim, já vi relatos de outras pessoas, não funcionam. Então, assim, eu acho que tem muito nome e pouca qualidade. Esse daqui, quase ninguém conhece e tem uma qualidade excelente. Então, anota já essa dica aí, amiga, na sua listinha, que você não vai se decepcionar. Próximo produtinho, meus amores, que, assim, tudo bem que é um lançamento, foi lançado ano passado, mas merecia ser muito mais famoso, é esse Cleasing Balm da Dalla. Gente, tem resenha aqui no canal já, vou deixar o link aqui pra quem não conferiu. Ele, gente, ó, não tem... Eu sempre cheiro, mas ele não tem cheiro nenhum. As alérgicas amam, né, porque produto que tem cheiro muito forte, já viu. Ataca a renite das alérgicas. Ele, gente, é pra remover maquiagem, ó, e eu uso bastante. Gente, ele dura demais. Ele vem nesse potinho grandão aqui e ele dura muito. E ele remove toda a maquiagem, gente. Ele é maravilhoso. Você coloca só um pouquinho, começa a passar no rosto, vai derretendo a maquiagem. Quando você coloca água, ele faz a remoção, acaba de remover tudo. É um produto maravilhoso, prático, muito bom. Não deixa a minha pele oleosa, deixa a pele bem limpinha. Eu gosto demais desse produto, ele merecia sim, gente, ser mais famosa. Já vi outros Cleasing, aí, de limpeza, né, que não atenderam, né, às expectativas do público e ficou super famoso. Esse daqui, gente, ele é muito bom e não é tão conhecido assim. Eu não sei nem se vocês sabiam que a Dalla tem esse produtinho pra remover a maquiagem, tá vendo? Tô trazendo aqui pra vocês, já fiz vídeo, tô reforçando de novo. É um produto que eu amo, tô usando bastante, gosto muito, super indico pra vocês. Esse produto aqui, gente, o Blemish Blur da Quintal. Ele é bem famoso aqui no canal, porque eu tô sempre falando dele, porque eu gosto demais desse produto. Mas aí, gente, eu vejo muita gente que ainda fala, não tem um protetor solar pra pele negra, não tem um BB Cream, né? Gente, tá aqui, esse daqui e tal, ele já deve ter uns 3 anos, gente. Quase ninguém conhece, quase ninguém ouviu falar. Ele é muito, 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 muito bom. Já tem vídeo completinho aqui pra vocês. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem. Ele tem fator de proteção 30, você pode usar ele como base, você pode usar ele como primer. Ele já é um protetor solar também. Gente, ele é super resistente ao suor. Ele tem um milhão de benefícios, gente. Sério, quer saber mais do produto? Vai lá conferir o vídeo que eu já fiz. Tem cupom de desconto pra vocês, caso vocês queiram efetuar a compra, o cupom de desconto é Francine. Eu gosto demais, demais, demais deles. Assim, vocês já sabem, é porque eu tô sempre falando aqui com vocês. Então, sim, esse produtinho merecia ser muito, mas muito mais famoso do que ele é, né? Assim, não tem muitas pessoas que conhecem esse produto ainda. Pela Quintal, isso é uma marca de Dermacosméticos, né? As pessoas acham que só tem produtos voltados pra, tipo, sabonete, argila. Mas não, nós temos esse BB Cream, protetor maravilhoso aqui. Então ele merecia, sim, ser muito mais famoso. Outro produtinho, meus amores, que eu gosto demais, que deveria ser muito, muito, muito famoso, é esse delineador em gel da Mislade. Gente, o que é esse produto? Eu já fiz resenha aqui pra vocês, vou deixar o link aqui pra quem não conferiu. Já tem um ano e pouquinho, gente, que eu tenho esse produto e ele se mantém na mesma textura cremosinha. Porque, geralmente, o delineador em gel, depois que a gente abre, ele começa a ficar seco. Aí você tem que colocar diluidor pra voltar aquela textura anterior. E esse aqui, gente, da Mislade, não precisa fazer isso. Ele tá em perfeito estado, já tem mais de um ano que eu tenho esse produto. Sempre uso. E, gente, é muito bom. Ele é super pretinho, fica fosco, bem sequinho, seca rápido, tem uma ótima durabilidade. Amo demais esse produtinho. Ele merecia, sim, ser muito mais famoso. Outro produto, meus amores, que eu gosto muito, eu sempre tô mostrando ele aqui pra vocês, até mesmo lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha no meu Instagram, vou deixar passando aqui pra vocês a Francine Monteiro Blog, que é esse duo da Conoe Cosméticos. Eu sempre mostro, né, meus amores, esse produto aqui pra vocês, porque ele é um produto, gente, que funciona demais na pele negra. Até se você tiver uma pele mais escura do que a minha pele, ele funciona. A Conoe tem um duo, gente, que ele tem um tom de marrom mais claro, tá? Esse aqui é o PS06 Bronzer. Então esse daqui já é pras negras que tem a pele mais retinta, com subtom mais quente, porque como a corzinha, ó, do marrom é um marrom um pouco mais frio, se você for uma negra com subtom amarelado, não vai funcionar pra você. Vai ficar muito marcado. Como eu sou uma negra de pele mais retinta, com fundo de pele subtom mais quente, ele funciona perfeitamente. Esse iluminador é perfeito e é um produto baratinho. Gente, há um tempo atrás eu vi no site da Conoe que estava R$19,00. Ou seja, dois produtos em um, super baratinho. Merecia sim ser mais famoso, principalmente pra gente que tem a pele negra. A gente tá sempre procurando produtinhos, né, que funcionam no nosso tipo de pele, produtos que dão certo em pele negra. Então fica a dica aí pra vocês desse Duo Kit Contorno e Iluminador da Conoe. Outro produto, gente, que vocês vão falar assim, a Francine, mas não tem nada da Bruna Tavares que não seja famoso. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. A BT Glue, que é uma cola pra glitter. Gente, deu uma tremida aqui porque quase caiu e eu fui segurar. Gente, esse fixador de glitter, ele é maravilhoso. Primeiro, ele tem esse pincelzinho aqui, ó, que parece um esmalte, tá vendo? E você já encaixa certinho na pálpebra, ó, e vem desenhando. Depois é só você colocar o glitter por cima. Ou seja, ele é muito, muito prático. Como ele é líquido, você pode também já fazer a própria misturinha. Colocar o glitter numa plaquinha, pingar umas gotinhas, misturar e já aplicar no olho. Gente, esse produto merecia ser muito, muito, muito famoso. Eu amo os produtos da Bruna, sou suspeita. Vocês sabem que eu amo. Até porque entrega uma qualidade muito boa. Tem muita diversidade pra pele negra. Eu gosto bastante, mas esse produtinho aqui dela, eu não vejo muita gente falando dele. E eu acho ele maravilhoso, sabe? Assim, pra... Não arde meus olhos, ponto positivo. Não arde meus olhos. Eu acho muito prático. Você já passa e já sabe. É muito simples. Aplicou, colo glitter, já fica. Amo demais esse produto da Bruna Tavares aqui. Merecia sim ser mais famosa. Esse produtinho aqui, meus amores, é o Blur da Colos. E confesso pra vocês, gente, que a Colos tem alguns produtos que eu gosto demais. E eu fico me perguntando, gente, por que eu não vejo ninguém falando desse produto da Colos? De verdade, gente. É uma marca, assim, que eu não encontro com tanta facilidade aqui onde eu moro. Só vende em uma farmácia. Mesmo assim, eu não encontro muita variedade de produtos. Mas eu tenho minha listinha de produtos da Colos que eu gosto bastante. Esse Blur é um, por exemplo. Gente, ele dá aquele efeito Blur na pele, óbvio. Ele dá aquela suavizada nos poros. Diminui linhas de expressões. Deixa a pele super macia. Eu gosto de usar esse produto muito como primer, gente. E deixa o acabamento da maquiagem perfeito. Se eu tenho uma base que ela é um pouco mais densa, quando eu aplico esse produto por baixo, eu sinto uma facilidade maior na hora de estar espalhando a base. Eu até falei de primers, né, que disfarçam poros dilatados. E eu mencionei ele nesse vídeo. Pra quem não viu esse vídeo e quer saber os outros primers que eu indico pra poros dilatados, vou deixar o link aqui abaixo. Porque esse produto, ele ainda trata da sua pele. Ele é um produto também de tratamento. Então, eu gosto demais. Eu não sei como esse produtinho não ficou famoso. Sério. O Blur da L'Oreal, bum! Deu aquele boom e todo mundo ficou conhecendo. Agora o da Colos, gente. Eu só fui conhecer porque a marca me enviou. Porque até então eu não sabia que existia. Ele é muito bom. Se eu não me engano, gente, ele tá com uma embalagem nova. Se eu achar a foto da embalagem nova, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, né, se identificarem aí. Mas vale muito, muito, muito a pena o investimento. É um produto maravilhoso. Um produto, meus amores, que eu vou falar pra vocês. Pra eu trazer aqui e mostrar pra vocês é porque o produto realmente é bom. Eu canso de falar o quê pra vocês, né? Gente, eu não sinto diferença em uso de bruma. Eu sempre falo isso com vocês. Quando vocês me perguntam, Francinha, eu preciso ter bruma. Eu falo, gente, eu não sinto diferença. A única coisa que eu vejo de diferença é que a tua pele tá carregada de pó. Você vai jogar alguma coisa molhada, vai tirar aquele acabamento mais pesado de pó. Isso se você borrifar água termal vai fazer o mesmo efeito. Mas essa bruma aqui da Quintal, gente, pagou minha língua porque ela é maravilhosa. Você borrifa ela na tua pele, você já vai sentindo que a tua pele absorve ela. Você olha a tua pele, a tua pele já fica com um vício diferente. Uso contínuo, você percebe a tua pele mais hidratada, a tua pele mais macia, um vício bonito. Gente, a minha pele, assim, se eu estiver dando algum tipo de carocinho, a minha pele, gente, irrita muito fácil, pra falar a verdade. Até se a água que eu lavar meu rosto tiver muito cloro, começa a dar umas bolinhas no meu rosto. Ele acalma a pele, acalma esse tipo de alergias que eu sinto no meu rosto quando eu sou com algum tipo de irritação. Sabe, a pele tá ardendo, coçando, eu aplico essa bruma e eu sinto que ele dá essa acalmada na pele. Gente, ela ainda protege a nossa pele contra a luz artificial. Gente, eu amo essa bruma, sério. Eu vou fazer um vídeo dessa bruma aqui, contando pra vocês minha experiência com ela, porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Merecia sim ser muito famosa essa bruma aqui, porque ela é perfeita. Ela realmente cumpre tudo o que ela promete, diferente de outras brumas que eu já testei, que me prometiam um milhão de coisas e eu não senti diferença alguma usando ou não. A única diferença que eu senti em outras brumas é como eu falei com vocês. A pele tá com aquele aspecto carregado de pó, borrifa um pouquinho que retira. Mas eu não sentia que, como eu posso dizer, as coisas que prometiam em relação a cuidar da pele faziam diferença, sabe? Eu tenho esse costume de usar muito produtinho na minha pele pra testar. E eu não senti essa diferença agora, essa aqui, gente. Ela é maravilhosa. Amo demais essa bruma da Quintal. Meus amores, outro produtinho que eu peguei um só pra representar, porque se eu for pegar todos, não vai dar pra mostrar todos pra vocês, que são os batons líquido mate da Negra Rosa. Gente, amo os batons da Negra Rosa. Mereciam ser famosíssimos, porque eu uso esse batom pra maquiar profissionalmente. Gente, ele fica intacto a noite toda. Não fica aqueles batons craquelados que racha, cai tudo, gente. É um batom que tem uma ótima durabilidade, uma ótima fixação. Feito por uma mulher negra, né, meus amores? Já começa aí, né? Eu amo os produtos da Negra Rosa. Indico super os batons da Negra Rosa e mereciam, sim, gente, ser muito, muito, muito mais famosos. Tem cores lindas, maravilhosas, que eu uso em pele negra, tanto em pele clarinha. Então, assim, merecia ser muito, muito, muito famoso. Não só os batons, né? Mas como a base da Negra Rosa também, que tem uma qualidade maravilhosa. Mas eu sinto que a base, ela ficou mais famosa porque foi uma linha voltada só pra pele negra e tal. Então, ela ficou bem famosa, principalmente no mundo ali, né, de mulheres negras. Agora os batons, eu já não senti tanto movimento, né? Tanto movimento, igual foi feito com a base. Então, eu tô aqui pra enaltecer esse batom aqui da Negra Rosa, que é maravilhoso. Outro produtinho, meus amores, que é assim, eu não sei, gente, se ainda vende aí onde você mora. Mas assim, é esse corretivo da Jasmine. Gente, esse corretivo aqui, nesse tubinho aqui da Jasmine, ele é maravilhoso. Ele tem uma cobertura excelente, gente. Ele dá aquele efeito de acabamento de produto gringo, que eu fico assim, gente, como que pode? É só 10 reais. Ele dá um banho em corretivos que eu tenho aqui de 30, 25 reais. Ele é muito, muito, muito bom. Já tem resenha desse corretivo aqui no canal. Vou deixar o link aqui abaixo pra quem não conferiu. Por último, meus amores, e não menos importante, eu gosto demais dessa base aqui. A Matte Magic da Colos. Me pergunto como essa base não ficou famosa, porque eu vejo tanta base porcaria aí que ficou famosa. E essa base é uma base boa, de excelente qualidade, não ficou famosa. E eu fico indignada mesmo, gente, porque pensa numa base boa. É essa base da Colos. O único defeito dessa base pra mim é a falta de tonalidade, tá? Até mesmo, gente, da pele mais clara, né, pra esse tom aqui, que é o último tom, que é o tom que eu uso, eu sinto uma, assim, falta inúmeras cores. Mas a qualidade da base é muito, muito, muito boa. Ela é uma base matte, gente, mas ela não fica com aquele acabamento reboco, sabe? Ela tem uma excelente cobertura. Ela não fica com aquela sensação de que você tá com um quilo de maquiagem na cara, não. Ela seca muito rápido, fica bem sequinha a pele e a durabilidade dela, gente, é impecável. Sério, eu uso essa base aqui, gente, quando eu vou pra feira, a Beauty Fair, a gente geralmente começa a se maquiar umas oito horas da manhã e chega umas nove da noite em casa. E a minha pele tá intacta, porque essa base, ela é muito, muito, muito boa. Eu gosto demais dessa base. Ela tem essa alta cobertura. Tudo que ela promete aqui, alta cobertura, ela tem. Efeito matte, ela tem. Secagem rápida, ela tem. E a longa duração, ela tem. Já tem vídeo aqui no canal dela, vou deixar o link aqui abaixo pra quem não conferiu. Enfim, gente, amo demais essa base. É uma pena eu não encontrar os produtos da Colas por tanta facilidade aqui na minha cidade. Mas sempre quando eu encontro, eu compro já uma ou duas e deixo aqui estocado. Eu tô só com umazinha aqui, gente, porque, ó, eu tô rodando tudo procurando por aqui e não tô encontrando. Mas eu gosto demais dessa base da Colas. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E aí, qual produtinho que você usa, que você sente que é um produtinho muito bom, mas que não é tão famoso? Deixa aqui nos comentários pra ver se eu conheço esse produtinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui abaixo, que eu posso fazer uma lista agora dos produtos que são famosos e não são bons. Porque eu tenho vários produtos aqui na minha casa, meu amor, que eu comprei porque eu vi todo mundo falando que era bom, que era bom, que era bom. Chegou na hora, não era nada bom, gente. Tá aqui encalhado porque eu não uso. Então, meus amores, não esqueça de deixar seu like. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.